Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo David Mascarinho, sou dono da agência Live Top e a Top Talento. E vocês aí, que estão na nossa agência, precisam saber urgentemente dessas informações que caprichosamente e carinhosamente eu trago pra vocês. Vamos lá. Deixa eu explicar pra você, quando uma pessoa tem problema, o que a gente tem que fazer? A gente precisa do suporte, correto? Correto. A agência, ela é um órgão dentro do aplicativo do Quai, tá certo? Mas nós somos o Quai, eu sou o Quai. Quando você é contratado por mim, você é contratado pelo Quai. Eu estou te dando a oportunidade, tá certo? Tanto é que lá, quando você é contratado, o seu perfil não muda em nada. A única coisa é que você está vinculado à nossa agência por um programa. É, programa, que eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona, tá? Vamos lá. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui? Esse daqui é o programa, tá? Aqui a gente coloca, né? Você, aqui a gente vê quem foi contratado quando a China libera e aqui as violações, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, isso aqui, esse aqui é o nosso, é a agência, tá? É a agência. Então, vamos lá. Olha aqui, eu fiz um desenho pra você. Esse daqui é você. Aqui é o central do Quai. E como você acessa isso daqui? É muito fácil. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, você vai nesses três pontinhos, né? Você vai aqui nos três pontinhos, apertou aqui nos três pontinhos, tal. Depois, você vai vir aqui em configurações, apertou configurações, depois você vem em central de ajuda, apertou central de ajuda. Aí você vai vir aqui em outras questões, depois nenhuma das anteriores e aqui em suporte, tá? Quando você aperta aqui, pessoal, você vai apertar aqui e colocar as fotos e todos os seus problemas. Isso você pode fazer 24 horas por dia. Volta pra mim. Bom, então você entendeu como funciona, né? Pois bem, deixa eu explicar pra você. Pra eu resolver qualquer problema de qualquer streamer aqui dentro, eu preciso de um sistema. E não existe esse sistema. Não tem como eu colocar no sistema, falando a verdade pra vocês, que a sua live tá caindo. Que, gente, é tanto problema que tem que eu fico de cabelo mais branco ainda. Ó, é presente que some, é barra de rolagem que não funciona, janelinha que não abre, janelinha que não abre, live dando encerrada, live que não é entregue, não conta as horas. É todos os problemas da live, é de responsabilidade do Quai. Tudo que acontece aqui dentro é o Quai. Gente, eu não tenho absolutamente nenhum poder na agência, a não ser de tirar e colocar você. Não importa. Se eu não quiser, eu tiro você da agência. Mas eu não posso aumentar o seu diamante, eu não posso aumentar o seu tráfego, eu não posso melhorar a sua conta, eu não posso fazer nada. Nós somos um parceiro do Quai. Eu sou o Quai. A agência é o Quai. Então, quando você é contratado pela nossa agência, se você olhar lá, o Quai fala que envia uma verba de incentivo pra nós. Ou seja, o Quai é responsável por tudo. É ele que te paga, é ele que te dá o suporte. Então você tem que falar diretamente com o Quai. Todos os problemas que tiverem na sua live, não adianta falar comigo, David, mas minha live tá ruim, tá tudo bugado, o que que tá acontecendo? Eu vou te dar uma dica pra você melhorar. É isso que eu posso fazer com um dos caras que mais conhece a plataforma aqui dentro, no momento, sou eu. Um dos caras que mais sabe da plataforma sou eu. De tudo, tá? Bom, primeiramente, troca de celular. Pega o celular da sua mãe e vai lá pra fazer a live. Se tiver o mesmo problema, aí a sua conta está com problema. Mas, pra sua conta estar com problema, precisa o Quai estar com problema. Então, na maioria das vezes, é celular, internet, que você não desliga, porque você não desliga. Você não atualiza o Quai. Agora mesmo, o abrir tava desatualizado, você não atualizou o Quai e já abre a live sem atualizar, tá certo? Outra coisa também, longe, muito afastada do roteador, sinal fraco, parede. Tudo isso interfere na hora de você fazer live, tá certo? Não, David, eu fico do lado do roteador, meu celular é top, meu celular é maravilhoso e tá acontecendo tudo isso. Pois bem, gente. Pois bem. Aí é a hora de você fazer aquele caminho que eu falei. Tira a print da sua live caindo de todo problema. Você vai tirando o print e vai mandar daquele jeito que eu falei pra você, para o Quai. Você vai mandar lá, né? Você vai mandar aqui, tá certo? Você vai mandar aqui, vai escrever aqui em cima, tudo que tá acontecendo na sua live, você vai escrever aqui. Aí você vai tirar a foto, vai colocar aqui as fotos e vai enviar, tá certo? Depois que você enviar, gente, você vai vir aqui embaixo em rastrear ticket. Rastrear ticket. Aqui, ó. Rastrear ticket. E aqui vai estar a resposta do Quai para os seus problemas, teoricamente. Agora vamos nesse gráfico que eu fiz aqui. Vamos lá. O que que acontece? David, eu já falei com o Quai. O Quai não resolve o meu problema. Você vai falar comigo pra quê? Pra que que você vai falar comigo, se eu sou o Quai? Então, o que que você vai fazer? Você vai continuar mandando, vai continuar mandando. A hora que não der mais, o Quai vai te mandar um ticket já falando, tá certo? Aí vamos supor que você tá com a sua conta banida, os seus diamantes estão congelados, você perdeu acesso da sua conta, você perdeu um número em pegar a sua conta, você tá com a sua conta, você foi hackeado, você foi bloqueado de ter acesso do Quai por causa dos seus vídeos. Aí sim, você vai me procurar. Das 9 às 18, eu vou procurar a minha ADM, ela vai procurar a gerente dela e vai chegar pro Quai. Só que nesse caso, o Quai, teoricamente, teoricamente, o Quai pode ajudar você. Se você foi banido, se você foi banida, geralmente, em live, é porque o Quai tá com problema. Então, o Quai tá banindo muita gente por menor de idade. Então, depois é só a gente mandar o RG, você segurando o seu RG, você manda o seu RG, depois você segurando o seu RG, o Quai libera a sua live. Mas se tiver criança, se você foi bebendo, fumando, sem camiseta, ou você violou, esquece. É muito difícil recuperar. Você tá entendendo? Então, assim, teoricamente, eu tô explicando a verdade sobre a agência. Eu não tenho sistema pra te ajudar. Não adianta você ficar estressado comigo. Ah, o David não faz nada. Não faço o mesmo. Porque se eu fizesse... Vou abrir meu coração. Se eu fizesse, a primeira coisa que eu ia fazer é botar todo mundo aqui. Eu ia botar a minha agência na frente de todo mundo. Eu ia entrar lá. Olha, quero meu streamer com 200 pessoas. Bom, quero tráfico pro meu streamer. Eu quero... Ah, o Quai tem um banco de diamante? Toma diamante pra isso. Não tem. Não existe. Não existe. Então, David, o que eu faço com o meu problema? Você fala com o Quai. Não adianta falar comigo. Eu tô abrindo meu coração pra você ver. Eu tô cansado de abrir aqui. Ô, chefe, eu sei que o senhor já falou pra mim, mas minha live não sobe. Minha live tá ruim, tá subindo a minha janela. Aí eu tô cansado de falar. Fala com o Quai. Aí eu vou lá, mando pra minha DM. Minha DM fala, David, pede pra ela entrar em contato com o Quai. Aqui é caso grave. Aqui é coisa de pecar que tá com problema. Pagamento. Conta bloqueada. É pra isso que a agência serve. A agência é o último recurso que você tem. Agora, se por um acaso você não consegue fazer live, você já tirou foto, já fez de tudo, é só live, tá ruim. Troca de aparelho do celular, faz uma outra rede. Se tiver mesmo assim, aí você filma, tira a print e aí sim você manda pra mim. Tá aqui, David. Fiz todos os testes, tudo que você tem. David, você vai resolver? Não. Não. Eu vou mandar pra minha DM, que vai mandar pra gerente e vai mandar pro Quai de novo. Só que manda com mais força. Você tá entendendo? Então assim, teoricamente, gente, não é pra dar problema. Eu estou há praticamente quatro anos aqui e estou há quatro anos aqui e não é pra dar problema. Não é pra dar problema. David, eu fui banido injustamente. Bom, aí a gente pode até resolver. David, eu fiz um vídeo e eu fui banido na minha conta, David. O Quai baniu. Aí já é outra coisa. Então, resumindo tudo aqui. Não adianta. Eu já tô gravando esse vídeo. Você pode chorar aqui pra mim. Você pode falar, mas não é justo. Pra que serve a agência? A agência serve só pra você sair dos 30%, criatura. Eu não sou dono do Quai. Eu não tenho acesso ao Quai. A única coisa que eu posso é colocar e tirar você. Tudo bem. Então, a partir de hoje, não adianta mandar mais nada pra mim. Ah, mas a outra agência faz isso. O quê? A outra agência faz isso? Mentira. A outra agência deve ter poucas pessoas. A outra agência deve meter o louco e resolver o problema de alguma pessoa. Mas não existe. Aqui na minha agência é uma agência forte. É uma agência de streaming forte que são independentes. É isso que eu quero pra vocês. Você tem dois caminhos. Ou você começa a encher o Quai dos seus problemas até ele não aguentar mais. Ou você fala comigo aqui, aqui, aqui. No caso de você ser banida, banido, conta congelada, pagamento errado, sumiu seu diamante, sumiu tudo. Pra isso, você vai entrar em contato comigo com o print. Não adianta você falar, o chefe, tudo bem? Sumiu meu diamante. Não. Você vai lá. Você vai entrar aqui na sua carteira. Você vai vir aqui. Você vai vir em configurações. Você vai em carteira. Você vai tirar print pra mim. Aí você vem aqui em sacar. Aí você vem aqui, né? Na parte sacar. Histórico. Aí você vai falar, ó. Sumiu meu diamante, sumiu tudo. Ó, chefe, caiu errado. Com o seu ID e o link do seu perfil. Tá certo? Estamos entendidos? Ah, então eu não preciso de agência. Então, meu querido, eu não posso fazer nada pra você. Eu não tenho sistema. Agora, se o pai me desse um sistema pra resolver esse problema, por exemplo, quando eu trabalhava, por exemplo, na telefônica, na telefônica, o que que eu fazia? Olha só. Olá, tudo bem? Boa tarde, David. Eu tô com um problema na minha internet e tal, tal, tal. Só um minutinho. Eu entrava no sistema carregar perfil do cliente. Carregar sinal do cliente. Buscar históricos de erro. Aí mostrava pra mim que ele teve erro de ping, perca de pacote, erro de sinal, lactência e todos os problemas. Aí eu resolvia. Agora, tudo que você tá falando é o que você tá falando. Se você... Às vezes nem tá acontecendo nada, mas você tá falando pra mim. Aí o que adianta eu falar pra ela? Ela vai mandar pro pai. Então, ela não resolve. Não adianta mandar. Tá certo? Essa é a verdade de um contratado. E outra. Posso falar a verdade pra você? Gente, de cada mil pessoas que eu contrato, só cinco pessoas tem problema desse jeito. Então, o Quai, nesse momento, é um aplicativo maravilhoso e que quase não tem problema. Porém, ninguém é obrigado a ficar satisfeito contuso. Você pode e tem o direito de reclamar com o Quai. Certo? Deus abençoe. Espero que esse vídeo tenha esclarecido pra você de uma vez por todas. E aqui no meu WhatsApp, se você clicar ali, tem como o passo. Tem como o passo a passo. Então, você vai vir aqui. Olha só. Tudo aqui. Você vai vir aqui. Aí, você vai clicar no meu nome. Aí, no meu nome, aqui, vai estar escrito assim, ó. Catálogo. Cadê? Aqui, ó. Catálogo. Aí, você vai escolher uma opção. Aqui tem a tabela. Aqui tem como somar o diamante. Aqui tem como os problemas. E aqui embaixo tem como funciona a nossa agência. Deus abençoe. E todos da agência devem assistir esse vídeo. Porque, gente, não tem mais o que fazer. Não existe. A hora que o Quai falar, a minha DM fala, David, a partir de hoje nós vamos resolver todos os problemas. Nós não queremos mais problema no Quai. Aí, eu falo com vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês têm o aplicativo do Quai. A agência está aqui pra você ganhar dinheiro. É a única chance. Porque sem agência, você está lascado com 30%. Sem pecar oficial e sem a proteção na sua conta. Se você for banido fora da agência, você tem só o Quai. Se você for banido dentro da agência, você tem o Quai. E tem nós pra mandar uma revisão. E falar, pô, a pessoa é contratada, ele errou, tem mais uma chance. Deus abençoe. Um ótimo dia.